Olá, bom dia, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. E na noite desta segunda-feira morreu mais uma vítima da explosão de um cilindro de gás na comunidade Novo Reino, no Tancredo Neves, Zona Leste. E o Devane de Souza Colares, de 37 anos, estava em tratamento intensivo no pronto-socorro 28 de agosto, há 15 dias. O corpo da vítima será levado para o município de Borba, onde será sepultado. A matéria completa você acompanha no programa agora e no Jornal em Tempo, às 6h20 da noite. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, do PMDB, entrou com um pedido no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas na tarde de ontem, requerendo a posse imediata dele no cargo de governador e de Rebeca Garcia, do PP, no cargo de vice-governadora do Estado. Eduardo Braga e Rebeca Garcia faziam parte da chapa que ficou em segundo lugar nas eleições de 2014, perdendo para José Melo, do PROS, e Henrique Oliveira, do Solidariedade. Na última quinta-feira, a defesa de José Melo apresentou ao TRE Amazonas recurso na tentativa de derrubar a decisão que caçou os mandatos dele e o do vice Henrique Oliveira por compra de votos. Esse recurso será levado ao TSE. E olha, quem ainda não fez o cadastro biométrico da Justiça Eleitoral, tem até hoje para agendar o atendimento pela internet. O cadastramento termina no dia 30 deste mês. Mais de 1 milhão e 200 mil pessoas já fizeram cadastramento biométrico nos 27 postos de atendimento do Estado. Número esse que de Enilson já faz parte. Até que enfim, né, depois de faltar duas vezes, apesar da chuva, ele conseguiu um novo título. É um ato de cidadania, renovar tudo, fazer tudo legalmente. A Jeane também agendou e conseguiu um novo documento. É para me votar novamente e para a gente eleger esse ano um bom prefeito, que faça o bem pela nossa cidade. São 60 mil vagas e os atendimentos vão até o dia 30 de março, prazo que já foi prorrogado pelo menos duas vezes. Nós estamos em processo de revisão aqui em Manaus, então a revisão eleitoral acaba dia 30 de março. Quem não compareceu até 30 de março, que é eleitor de Manaus, vai ter o seu título eleitoral cancelado. Quem já compareceu de 14 de novembro de 2014 até agora, está com título regular, não precisa voltar. Não se esqueça que o título cancelado significa que você perde direitos, como assumir vaga em concurso público, renovar passaporte ou até mesmo perder benefícios, como o Bolsa Família. Para muitos eleitores, mais difícil do que renovar o documento vai ser escolher um bom candidato nessas eleições. Isso que é o problema, né? Escolher os governantes. Do jeito que está o nosso país, a gente não acha um candidato certo, fica difícil. E ainda tem gente que é contra o cadastro. O voto no Brasil deveria ser, inclusive, não deveria ser obrigatório, mas nós somos obrigados a votar. Já que nós vivemos numa democracia, para que ser obrigatório e para que recadastramento? A favor ou contra, o prazo está acabando. Então, é melhor ficar em dia com a justiça e exercer o poder de cidadão. Mesmo abaixo da média, as chuvas aumentaram a preocupação com insetos e outras pragas. E a água parada atrai também o Aedes aegypti. Por isso, é preciso dobrar os cuidados. Do ralo, atrás dos móveis ou em frente da casa, ali, dando boas-vindas. Para muitas pessoas, as pragas parecem aqueles vilões dos filmes de terror. Para a dona Irasalva, baratas e formigas são as que mais ameaçam. Aqui, a inspeção é rigorosa. Mesmo assim, o número aumentou. Esgoto que estão aberto por aí, né? Aí elas vêm de lá voando e entram aqui. Aí, eu fico assim, eu pego, vou comprar os venenos e mato. Então, as chuvas aumentaram cerca de 15% em março. Por isso, é comum ver roedores, insetos e mosquitos nessa época. A maioria surge à noite, mas é de dia que eles se reproduzem. Além disso, a sujeira contribui, inclusive, com a reprodução do Aedes aegypti. Segundo os especialistas em meteorologia, as chuvas devem aumentar em abril. E as formigas, ratos e baratas são os insetos que mais aparecem nesta época do ano em residências e em terrenos baldios como esse no meio do centro urbano. Mas há também outra preocupação, os criadouros do mosquito Aedes aegypti, que devem aumentar no mês que vem. Nesses locais, forma-se o igapó. E tendo o igapó e residências nas proximidades, o anófilos da Arlinge, ele vai se adaptando a esse local e ele tem preferência pelo sangue humano. Então, você tem uma tríade que se forma nesses locais e os criadouros começam a aparecer e a densidade do mosquito começa a aumentar. E claro, existem várias alternativas para combater o mosquito e as outras pragas. O serviço de detetização é um deles. A Érica mora nesse casarão e precisa fazer o fumacê pelo menos uma vez por semana. Como nesse período de chuva é acumular mosquito, tem várias doenças, né? Zika vírus, essas coisas que agora está tendo. Então, é sempre bom manter o foco da limpeza, detetização. Melhor para as empresas, que por conta dessa época do ano, aumentam a demanda em pelo menos 30%. O período chuvoso, ele leva a um aumento bem considerável de pragas como mosquitos, roedores. Então, nós temos um aumento da procura pelos serviços de controle de pragas nesse período. Vale tudo na hora de manter a casa limpa e as pragas longe. E para evitar doenças, todo cuidado é público. E agora pela manhã, em Presidente Figueiredo, no interior do estado, a forte chuva deixou um trecho da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista a Alagado. Uma fila de carros e carretas se formou. Os motoristas tiveram que redobrar a atenção para não ter prejuízo. Este homem tentou desobstruir um bueiro que fica em frente à borracharia dele, mas não conseguiu evitar o prejuízo. Apesar do volume formado, o trânsito na BR-174 não foi interditado. O Amazonas tem mais de 300 mil pessoas que ainda não sabem ler nem escrever. O número preocupa e, por isso, um projeto quer alfabetizar adultos com aulas presenciais e o uso de computadores. Dona do Sirene Magalhães é feirante e tem 67 anos. E acredite, foi a primeira vez que ela entrou numa sala de aula. Fui criada pelo interior, ninguém não se interessou no meu estudo. Me casei, vim aqui para Manaus, já faz 37 anos que eu moro aqui. E recriei todos os filhos e agora eu pensei em estudar e aproveitar esse tempo ainda que eu ainda tenho. Ao lado de Dona do Sirene está a Marina, de 66 anos. Hoje a dona de casa teve o primeiro contato na vida com o computador. Sempre tinha vontade e nunca tive oportunidade de aprender. Então agora surgiu essa oportunidade. Quero ver se eu aprendo mesmo. As duas têm uma experiência de vida enorme, mas fazem parte de uma triste realidade. A última pesquisa nacional de amostra por domicílio, divulgada pelo IBGE, apontou que no Amazonas, mais de 324 mil pessoas com faixa etária entre 5 anos ou mais, ainda não sabem ler nem escrever. Muitas pessoas que são de idade acham que não conseguem mais aprender. Mas isso a gente vem quebrando no dia a dia dos projetos. Outra questão é uma questão mais econômica também, social. Tem pessoas que não têm, às vezes, o dinheiro para o transporte. Isso dificulta também. O índice de analfabetismo até caiu 2,5% no Amazonas de 2012 até 2014, segundo a última pesquisa da PNAD. Mas ainda falta muito. E para não perder tempo, um projeto desenvolvido na Universidade Federal do Amazonas quer alfabetizar adultos como do Sirene e Marina. Esse projeto é justamente por um índice tão grande de não alfabetizados e nós implantamos dentro da nossa sociedade que nós temos essa associação que é a Casa da União Fonte de Vida. Então a pessoa vem e o jeito como ela vai aprender é por meio do uso de computadores. Quem quiser participar ainda dá tempo. Tem que procurar a Faculdade de Educação da UFAM no projeto Idoso Feliz e fazer a matrícula. As dúvidas podem ser tiradas pelos telefones 98149-8777 e 99370-7836. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa agora. Muito obrigada pela audiência e até amanhã. Tchau.